Durante a batalha contra o Instituto Eira, finalmente chega a hora de Endo e companhia irem para Okinawa atrás de Goenji, que deixaram a equipe para proteger a sua irmã Yuka. E é nesse ponto da história que acontece o salvamento de Tema. Deixamos Endo com a responsabilidade de parar a bola intrusa de Arfa e salvar Matsukaze Tema, ainda criança. Será que ele vai conseguir? Enquanto Endo e companhia estão em Okinawa, o time de Ban e Geisel desafia a Raymon do futuro. Vamos vestir mais uma vez o uniforme da Shinsei Raymon para vencer essa ameaça. Fala aí pessoal, beleza? O Omega aqui trazendo mais um vídeo para vocês e sejam bem-vindos a mais um episódio da série mais importante do canal até então. Sim, a mais preferida de vocês também, Inazum Lamingo Striker Atziritsan. Radomou do modo difícil aí no Inazum Lamingo Strikers 2013 de Nintendo Wii. Sucesso no Strikers 2011, agora eu estou trazendo no 2013 para vocês. Pena que o Omega aqui é todo estranho e ele vem, faz uns vídeos, aí some, eu estou ligado, eu estou ligado, esse Omega é doido, né? Eu não sei o que ele faz da vida. Pessoal, é sério, eu queria muito trazer com uma irregularidade legal a série, mas acontece coisa na vida, né? A vida não é só flores, então acontecem intercorrências, acontecem prova na faculdade, trabalho e tudo o que mais, né? Fim do mundo aí, vocês viram o fim do mundo aí nessa última semana. Então, vamos lá, vamos para o episódio aí número 6, se eu não me engano, alguma coisa assim, né? Só sei que a gente vai começar a batalha contra o Instituto Iria, né? E vamos começar de um jeito diferente aí. O pessoal da Rainbow Clássica se mandou para Okinawa, foi lutar contra a equipe Epsilon, enquanto a gente aqui da Rainbow Go, né? A gente ficou aqui na região aqui de Inazuma e apareceu a Cal, sim, apareceu o time de Ban e Gazel para a gente desafiar. Na verdade, eles que nos desafiaram, né? E aí a gente vai ter que lutar contra eles sem o pessoal da Rainbow Clássica, ou seja, vai ser Rainbow Go, Rainbow do futuro contra a Cal. Vamos então às restrições. Proibido QX, Proibido Técnicas Level 3, exceto o Gotu Nose, né? O clássico Gotu Nose, as asas celestiais do Afrodi, que eu vou poder utilizar uma vez na partida. Proibido Chain Chutes, Proibido Técnicas em Dupla ou Trio, e Proibido, no primeiro tempo, Técnicas de Chute Level 2. No segundo tempo tá liberado, beleza? Tem que deixar a Cal chutar todos os chutes, né? Constante da série, isso aí. O Afrodi eu posso utilizar no segundo tempo, e eu tenho que jogar essa partida, como eu já disse pra vocês, somente com os jogadores da Rainbow Go, a Rainbow do futuro. Vocês perceberam que quem tá carregando a braçadeira de Capitão hoje é o Tsurugi Kiyosuke, sim, Tsurugi Kiyosuke recebe aí a braçadeira de Capitão, depois de ter passado aí pela mão... Pela mão, não, né? Pelo braço, né? Pelo braço aí do Shindo, do Matsukazitema, que tá desaparecido, né? Não existe nessa linha do tempo como jogador de futebol, e é por isso que a gente voltou pro passado, pra tentar consertar as coisas aí que o Arfa mudou lá no futuro. Passou também pelo braço do Endo Mamoru, né? Aqui na nossa série, e agora chegou até o Tsurugi Kiyosuke. Então tá aqui a nossa equipe. Fazia um bom tempo que a gente não jogava só com o pessoal do Go, né? Se não me engano foi somente contra a Rainbow Clássica, né? A última partida aí, somente não, né? Foi quando a gente jogou contra a Rainbow Clássica, que a gente jogou com o pessoal aqui do Go. E agora a gente tem uma responsabilidade interessante, porque enquanto o pessoal do Clássico tá jogando lá contra a Epsilon lá em Okinawa, né? E o Endo, no caso, foi atrás do Goenge, né? Porque nessa linha do tempo também aconteceu isso, né? O Goenge teve que sair da sua função de artilheiro goleador da Raymond, pra proteger a sua irmã. Aconteceu isso aqui nessa história, né? Então o Endo também foi pra Okinawa atrás do goleador de fogo, atrás do Goenge. Mas acontece que a causa antecipou o seu ataque, né? Meio que antecipou o seu ataque, antecipou aí as suas ideias de tentar tirar o título de Gênesis da equipe Gaia, que é a equipe do Hiroto, a equipe do Gran, né? Muitos não sabem, mas aquela equipe que a gente conhece como Gênesis, anteriormente de se chamar Gênesis se chamava equipe Gaia, beleza? Então por isso que eu falo agora disso. Pra manter vocês bem informados, pra chegar naquele fã de Inazuma que não me assiste e mandar essa, tá ligado? O cara vai ficar boquiaberto. Se ele duvidar, fala pra ele procurar lá na wiki, na página da Gênesis. Vai ter lá embaixo escrito esse tipo de informação de curiosidade, né? Mas vamos lá, cara. Vamos lá. Então vamos jogar contra a Caos aqui. A Caos que é uma equipe nível 2, já vocês viram, né? Então o nível tá subindo. Então por isso até que eu tô agora utilizando técnicas nível 2. Acho que já deu, né? Jogar somente utilizando técnicas nível 1. Também, se eu continuar assim, vai demorar muito pra vocês começarem a sentir a evolução do time. Também ver, né? As técnicas novas. Então por isso que eu já vou liberar técnicas de chute nível 2 no segundo tempo. Vai ter level 3, né? Já no segundo tempo, que vai ser o Afrod utilizando as Aras Celestiais. Eu espero que eu consiga, né? Utilizar as Aras Celestiais com ele. E olha só, o Gizel quase carregou ali. Não teve espaço pra soltar o Impacto Glacial ali na minha cara. E agora vamos com o nosso Capitão. E aí tem a Espada da Morte remasterizada lá de longe, hein? Lá de longe, o Rongi Chutoda. Tsurugi que evoluiu aí a Espada da Morte, se eu não me engano, no último jogo, né? Contra Zeus. Se eu não me engano, né? Acho que foi isso. Mas não conseguiu marcar, né? Não conseguiu marcar aqui. Porque o Grant, né? Que é o goleiro da Promeness. E também goleiro da Causa. Acabou defendendo ali. Com seu Burnout. Bom, eu sempre falo, né? Nos vídeos que eu trago a Caus. Que a Caus é a mistura aí da Promeness com a Diamond or Dust, a Pod Diamante, né? Não preciso nem falar mais. Vocês já sabem disso. Primeiro chute, então, pro Sangoku defender, hein? Vamos aí com o Burning Catch pra defender o Spyder e Shot, ó. Boa, Sangoku Tometan! Burning Catch cai, né? Eu tinha esquecido que tava no Kai o Burning Catch. Que bom, né? Acho que defendeu com uma certa tranquilidade o Sangoku por estar no Kai. Vamos aí com o Shinsuke. Outra técnica que evoluiu aí na última partida, né? Pro Kai. O Shinsuke que foi tão bem na última partida contra Zeus, que eu acabei colocando ele como garoto tambineio, né? Garoto miniatura do vídeo aí do último episódio aqui do Radomodo, né? Coloquei ele pra representar o espírito da Raymo porque, pô, ele fez gol, né? E ele também saiu machucado, deu sangue na partida contra Zeus, o menino Shinsuke, né? E também o Shinsuke, pô, apesar de ele não ser nosso, que jogadoraço de linha, tá ligado? Mas ele é o amigo mais próximo do tema, então eu acho interessante também. Ainda mais nessa linha do tempo aqui que o tema não está como jogador de futebol. Acho importante valorizar ele, né? Valorizar um pouco mais o Shinsuke. Tem o Aoyama, o nosso menino, né? O nosso menino da base aí. Ele que era da Raymo Base, né? Raymo Go Base, né? O time B da Raymo Go, né? Podemos assim dizer. Acabou subindo aí por ter mostrado boas qualidades. E ele vem demonstrando um bom futebol aqui na nossa equipe, sim. Lá vem o Geisel, hein? É isso aí, o Amagi conseguiu diminuir a potência do chute. Vamos lá com o Sangoku. Tome-ta! Banning Cat e Shin Casta! Evolui para Shin Banning Cat! Grande! Grande defesa do Sangoku. Como assim, velho? Ele conseguiu pegar ali o Nozan Impact com o Banning Cat. Shin, tá certo que ele estava no Shin. Eu acho que o Amagi também deu uma boa ajuda, né? Deu uma boa ajuda ali. Acho que o Barri no Chojo dele funcionou bem contra o Nozan Impact, né? Pelo jeito, deu um grande power down ali no Nozan Impact e no Impact Glacial. Grande lance, hein? Grande lance da partida. Mas permanece 0x0. Ninguém consegue marcar aqui no Submarino aí, né? Do verdadeiro Chute do Imperial. Tá aí a Cascavel Chifruda do Kurama, né? E olha só, hein? Já meteu um V2 ali o Grant. E defendeu com muita tranquilidade aí o chute do Kurama, né? Teve até a audácia ali. O luxo de usar V2, o Barnauto V2, né? Vamos aqui mais uma vez com a Oyama. Presta turn V2, né? Assim como o Shindo, ele também evoluiu o Presta turn, porque o utiliza muitas vezes na partida, né? Então ele acaba evoluindo aí. Meteor Tower! Então, chuva de meteoros ali no Taio. O Taio que ainda não se destacou na nossa equipe. Ele que quis se juntar a nós aí nessa aventura aqui no passado da Raymon. Pra ver se consegue ajudar na recuperação do tema, né? Ele que virou amigão do tema aí durante o Rolirodo. Presta turn do Amemiya Taio ainda tá no Roliro. Tá normal, né? Tá sem evolução. E meu Deus, hein? Termina o primeiro tempo. O primeiro tempo... De muita disputa, né? Um 0x0 aí. Bom, pelo menos no segundo tempo poderemos utilizar o Afrodi. Poderemos utilizar também técnicas de chute level 2. Beleza? Então agora no segundo tempo tá liberado aí técnicas de chute level 2. E também uma vez a level 3 do Afrodi que... As Asas Celestiais, né? Que vocês conhecem muito bem. Goto Nose. As Asas Celestiais. Então é isso. Eu tirei o Aoyama... É... Pra preservar o menino da base, certo? E coloquei aí o Afrodi. Que sim, chegou no estádio pela 29ª vez também aqui... É... Nas nossas histórias de Nazuma, né? Pra ajudar a Raymon nessa partida contra a Kaos. Falando em Kaos, né? Eu soltei aí há um tempo atrás. Não faz muito tempo, né? Porque foi o último episódio... Que saiu aí da série de Nintendo DS... Nasmo Eleven Legends, né? Pra quem tá acompanhando, espero que estejam na expectativa aí do começo do Nasmo Eleven 3. Assim que eu tiver tempo, eu trago pra vocês. Demorou? E a última partida, o último vídeo, o último episódio... Foi aí justamente uma partida dessas, né? Contra a Kaos. No Nasmo Eleven 2. Então pra quem não conferiu... Dá uma passadinha lá. Dá uma força, beleza? Por falar em força, claro. Não esqueça do like no vídeo aí. E se inscrever no canal, é claro. Se não a gente estiver inscrito aqui na Omega 2 Games. Vamos lá, pessoal. Eu acho que esse segundo tempo... Eu tenho que ficar um pouco mais animado. Porque o primeiro tempo foi de matar, velho. Mas eu acho que vai ser da hora esse segundo tempo aqui. Tsurugi já tem Hisato Aza. Mas aí chegou ali... A minazinha aí... Do Diamond of Dust, né? Da pó de diamante. E meteu ali... É... O... É... Mano, eu sempre esqueço, velho. É... É... Aço congelante, é isso? Acho que é isso. Aço congelante, né? Aço congelante. É... Acho que esse é o nome da técnica. Impacto glacial. Vamos de Fans of Gaia. Acaus marca o primeiro gol da partida nesse segundo tempo. O Geisel. O Gazelle. Marca então com seu Nozan Impacto. Impacto glacial. Faz um para acaus. Zero para a Raymon. É... Fans of Gaia tem que dar uma evoluída também. Porque tá mal, hein? Tá mal. Olha o Kurama aí evoluindo. Shinkasta! Gol! Que mata! Kurama que mata! Evolui aí o Saido. Vai ainda! Cascavel Chifruda ganha um Vitio na frente! É isso aí. Boa! Já conseguimos empatar aí logo na sequência do gol do Geisel. Um a um. Eu falei que o segundo tempo ia ser melhor, hein? Quem saiu do vídeo aí esperando que o segundo tempo não ia ser legal, né? Ia ser que nem o primeiro tempo. Perdeu, cara. Já temos aí bons momentos, bons lances. E belos gols. Vamos aqui com o Nishiki então. Passar da zaga aí deles. Então Nishiki é Acrobato Keep. O toque para o Tayo. Finalmente ele vai poder utilizar o Ryusei Bredo dele, né? Ryusei Bredo! Gol! Que mata! Boa, Tayo! Foi bem demais, hein? Ryusei Bredo! Que mata! É isso aí. Dois a um. Já viramos, né? Já viramos aí com dois chutes level 2. É... Talvez fique um pouco mais fácil pra gente o segundo tempo por causa disso. Mas eu acho também que já deu, né, pessoal? De jogar utilizando só o level 1. Pô, tava cansado já de, tipo, utilizar só o De Sodo. Ou a Cascavel Chifruda nível normal, tá ligado? Tipo... É... Tava ficando enjoativo. Então como a gente mudou aí de... De... Como é que fala? De arco, né? A gente saiu do Football War Frontier. E viemos agora pra... Pra essa batalha contra... Os alienígenas, entre aspas. Acho válido a gente já ir soltando... Os chutes level 2. E também as defesas level 2, etc, né? Então é isso. Chegamos aí a metade... Desse segundo tempo. Dois a um de virada. A gente vai vencendo aí a Caos. Mas a Caos não se entrega. Vem pra cima. Vai tentar aí... Ataca bastante a Caos, né? Vamos aqui com o Karya. Pra Mag. Nossa, o que que eu fiz, velho? Voltei a bola pra Frode lá atrás. Mas beleza, vamos lá. Olha a Frode aí. O Frode é um mito. Agora tá ajudando a Raymongo, né? Agora ele tá ajudando a Raymongo. Na história normal, é claro que ele ajuda a clássica, né? Vamos aqui mais uma vez com o Kurama. Side of Ainder, V2! Side of Ainder, V2! Gol! Que matar! Kurama que matar! Mais uma vez! Ele marca! Que belo gol, hein? A Cascavel Chifruti, V2, tá? Tá... Tá... Mano... Que isso, velho? Tá arrasando os caras. Tá sobrando, hein? Tá sobrando a evolução aí do Side of Ainder. O Kurama, né? Que nunca se destacou aí no... No anime. Mas aqui eu tô mostrando que ele tem sim seu valor. E a Cascavel Chifruti, V2... Faz diferença, né? Comparado a Cascavel Chifruti, normal. E lá vem o Geiza mais uma vez, hein? Será que ele vai soltar mais uma vez o Impacto Glacial? Impacto Glacial contra a Fence of Gaia. Shibata! É o gol. É o gol de desconto. Dá caos. Do mesmo jeito, né? Nozan Impacto. O Impacto Glacial contra a Fence of Gaia. O Fence of Gaia tá fraquinho, né? Tá precisando de evolução, Sangoku. Vamos tentar aí, hein? Fence of Gaia tá fraquinho, né? Pô... O Shinbunig Cat conseguiu defender o Nozan Impacto. Olha o Afrodi fazendo uma jogadaça aí. Olha o menino Afrodi. Já tá na cara do Grant. Na Afrodi marca! É o quarto gol da Raymond. E aí, é claro que tem que ter o gol dele. Afrodi. O ajudante dos deuses. Afrodi marca. 4x2. Agora sim, nos dá mais uma vez uma vantagem confortável aí. Faltando 5 minutos. Mais um pouquinho de acréscimos, né? Para o final da partida. Grande Afrodi. Mais uma vez nos ajudando, né? Afrodi Mito, cara. Um dos personagens... Meus, né? Um dos meus personagens favoritos aí do Inaz Meleven, cara. Afrodi Mito. Afrodi Mito. Feliz dele estar no Ares Notembe aí, que lança no que vem. E para fechar o caixão da caos. Nova técnica especial do nosso capitão de hoje. Tsurugi Kiyosuke. Solta aí. Desse drop, né? A propensão da morte. Aí, a queda da morte. A queda mortal. Enfim. Desse drop. Marca 5x2. Eu disse para vocês que no segundo tempo tudo ia ficar melhor. Desse ponto de vista, né? Porque agora a gente está utilizando o nível 2. Mas eu tenho certeza que na próxima partida já vai complicar um pouco, né? Vai complicar um pouco. Então, não vamos também ficar achando que daqui para frente vai ser um mar de rosas, né? Não vai ser assim também. Com certeza, os inimigos, né? Os adversários vão ficar mais poderosos. E lá vem aí o Ban. Tem que deixar ele chutar, né? Restrição. Já estamos nos acréscimos. Pode ser o último chute do jogo. É o brilho atômico contra, mais uma vez, Fence of Gaia. Tometa! Sengoku, Tometa! Sengoku evoluiu o Fence of Gaia no último lance do jogo. Sengoku, que linda defesa. Brilho atômico não passará. Que bela, que bela defesa do Sengoku. Brilho atômico não consegue entrar no nosso gol porque Sengoku evoluiu para G2. Sim! Gredo 2, né? Gredo 2 aí do brilho atômico não. Do Fence of Gaia, né? Fala do brilho atômico não. Brilho atômico não. O Ban não conseguiu fazer o gol na gente e realmente foi o último lance da partida, né? Porque depois ouvimos aí o apito do juiz, High Studio. Final de partida aqui no estádio do verdadeiro Instituto Imperial, ou novo Instituto Imperial, né? Que não tem, né? Tipo, equipe deles aqui no Strikers. Infelizmente, acho que seria da hora ter. Mas de boas, né? De boas. Eu entendo que também, tipo... Tem três caras importantes naquele time, né? O resto você nem sabe quem é. Tem o Genda, o Fudou e o Sakomo. O resto... É nada, né? Então é isso, pessoal. Vencemos aqui, fizemos a nossa parte, certo? Fizemos a nossa parte aqui nas proximidades ali da cidade de Inazuma, né? Na verdade, não é tão próximo. Não. Na verdade, é muito longe da cidade de Inazuma. Eu ia falar besteira agora. Porque eu tô ligado no mapa lá do... Lá do Inazuma Eleven 2, né? Então, na verdade, é bem longe. Esse local aqui onde fica o Submarino, né? Esse estádio bem louco aí do Instituto Imperial verdadeiro. Então eu já ia falar besteira. Mas, enfim, a gente veio pra cá enquanto o pessoal tá lá nas ilhas lá de Okinawa, né? Lá na praia de Okinawa, lá com o tsunami, tá ligado? Enquanto isso, a gente fez a nossa parte aqui e vencemos a Caos. Beleza? Bom, espero que eles tenham vencido lá a Epsilon. Espero que tenha dado tudo certo também pro Endo Consegui defender a bendita bola do Arfa. Será que ele conseguiu? Pessoal, fiquem aí até o final, hein? Fiquem aí até o final do vídeo que vocês terão a resposta. Será que o Endo conseguiu fazer uma alteração na linha do tempo aí? Não sei, hein? Tomara que ele tenha defendido aquela bola intrusa do Arfa, né? Porque se ele defender aquela bola intrusa, a bola do Goenji vai salvar o tema, né? E aí o tema vai estar de volta na nossa nova linha do tempo. É isso. É complicado falar em linha do tempo, mas eu espero que tenha dado tudo certo, né? Então é isso, pessoal. Então é isso. Acho que por aqui eu já vou encerrando o vídeo. Abrir o caminhozinho ali, ó. Pra gente ir até o Monte Fuji, né? A base... A base principal do Instituto Area. Pra gente continuar aí a nossa aventura aqui. Demorou? Então é isso, pessoal. Então é isso. Acho que por aqui eu vou ficando. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, hein? Deixa o like. Se você não deixou até então, é agora ou nunca, velho. É agora ou nunca. Clica aí no joinha. Deixa o like pra fortalecer a série. Que eu sei que vocês gostam bastante. Se você gosta mesmo, então deixa o like aí. E também pra me incentivar a continuar o trabalho aí mesmo. É isso aqui picotado, né? Mesmo em duas e duas semanas, tá ligado? Espero não acontecer isso mais. Mas é a realidade da vida. Então, like. Se inscreva no canal. Me visite aí nas redes sociais. E me siga nas redes sociais. Pelo amor de Deus. Me siga no Twitter. Me siga no Instagram. Me siga aí também no Facebook. É muito importante você não ficar restrito. Somente a me seguir aqui no canal. Porque nas minhas redes sociais é onde a magia acontece mesmo. É onde eu converso com vocês. Onde eu troco uma ideia com vocês. Onde eu compartilho coisas legais. Então é isso. Beleza, pessoal? Então por aqui eu tô ficando. Um abraço. Até mais. E eu fui. E não se esqueça de conferir o finalzinho do vídeo aí. Pra ver o que aconteceu com o Endo. E com o tema lá em Okinawa. Enquanto isso, em Okinawa. Continua no próximo episódio. E com o tema lá em Okinawa.